Música Então, esse esquema, dentro desse problema de casa de Itaipa, já vem isso aos seis, oito anos, por aí. No tempo que a Érica entrou, eu me lembro que eu conversei com o senador Pimentel, na época ele era deputado federal. Então ele disse, não, o esquema aqui é para quem tem casa de Itaipa, só para quem tem casa de Itaipa. Uma experiência que estamos fazendo. E até hoje, depois desse tempo todo, eu estou ouvindo do nosso companheiro Nonato, esse esquema falando em 32 casas. Quando poderia ser 1.032 casas? Porque tem muita gente morando em casa de Itaipa, nesses municípios. Falando de seu próprio Nonato, o déficit habitacional rural em Calcaia, pessoas que moram em casa de Itaipa, chega a 2.500 casas. 2.500 residências de Itaipa, só em Calcaia. Então, 1.032 casas, eu joguei em 1.035 de 32. Quer dizer, o governo não olha para esse lado da moradia, do lado do repouso, que você passa o dia trabalhando, homem no nível rural, com aquela enxada das costas, no meio do sol, com sede, e chega em casa e encontra um chão de barro, uma rede desesperadamente suja e furada, para repousar. É isso que eu não gosto em governo nenhum. Vamos fazer casa, minha casa, minha vida? Mas vamos fazer casas para o pobre, para o pobre ter vida. Ô, Nonato Barbosa, do Sindicato Rural aqui de Calcaia. Você falou que a prefeitura poderia dar um apoio maior a esse projeto do PNHL, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. Vocês já procuraram o governo municipal de Calcaia? Já chegaram aí a prefeitura para conversar, não sei, com o prefeito, ou com o secretário de agricultura, que intermedia em alguma coisa? Não sei. Diego, a gente tem procurado, a todo custo, fazer parcerias aqui no nosso município. O Sindicato de Calcaia hoje, todos os programas destinados à área rural, a gente faz parte dessas parcerias, seja com a agricultura, seja com a Imaté. Mas, infelizmente, os órgãos que poderiam estar à frente desses programas, buscando esses projetos, elaborando esses projetos, eles não fazem. Eu me digo e não peço segredo, a Secretaria de Agricultura hoje, no nosso município, não elabora sequer um projeto. A nossa Imaté não elabora sequer um projeto, e são os dois óculos que tem profissional. O nosso sindicato, além de estar trabalhando com essa questão, eu concordo com o Léo, quando ele coloca essa questão, que é muito pouco, realmente é muito pouco. Mas é dificultoso, porque nós, por exemplo, nós não temos profissionais, né? E você sabe que para entrar num programa como esse tem que ter um projeto de engenharia. Nós não temos profissionais para fazer isso aí. Nós tínhamos que buscar uma parceria em Fortaleza com a empresa que está trabalhando no município, no estado do Cerato, todinho, né? Infelizmente, quando os contos começam a passar a primeira para saber qual a documentação que está legal, isso aí caiu para 32, certo? E aí o município de Calcaia, só para você ter uma ideia, na Secretaria de Agricultura, que eu sei, tem dois agrônomos, tem veterinário, tem gênero de pesca, tem técnico agropecuário, e aí eu tive uma audiência com o secretário Nelson Martins, e ele disse, cadê os projetos para a área rural de Calcaia, que não tem nenhum aqui? O secretário de Agricultura do Estado. E perguntou. O Nelson Martins. O Nelson Martins. Eu chego aqui na Imatesta, e a Imatesta, olha, nós infelizmente não temos disposição para agora projetos, é só para acompanhar os programas do que o governo manda para cá. Então, infelizmente, o que acontece é que não tem dentro da Prefeitura de Calcaia uma preocupação com a área rural. Então o sindicato está caminhando com as condições que tem. Nós não podemos dizer que até o final do ano nós vamos trabalhar com mil casas, porque a gente tem certeza que nós não vamos conseguir. Se a gente conseguir até o final do ano trabalhar com mais 100 aí para dentro, 152, já é um grande avanço. Agora a gente queria o quê? Queria que a Prefeitura também entrasse nessa, Queria que as associações do meio rural também entrasse nessa, só que não é fácil, é difícil. Porque a Prefeitura não tem interesse. E as associações do meio rural, a maioria estão irregulares, né? Com a documentação atrasada e tudo mais. Então, vai sobrar com o sindicato, mas nós temos todo o compromisso de buscar esse programa com o município, né? E se depender da gente, todas as famílias um dia vão ser contempladas. Mas eu lhe pergunto de novo, vocês foram até a Prefeitura falar sobre esse assunto? Não, ainda não. Então, vocês devem procurar. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Mas eu lhe garanto que a gente, em outros momentos que a gente teve com a Prefeitura falando sobre outros programas, as portas sempre estiveram...